Prepara-se para se detenir. O dia está ótimo para um pouco de sal. Os adversários atacarão em 30 segundos. Só vou deixar isso aqui. Essa é pra você. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Retenha a carga. Atrás de você! 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Macente defesa ativada. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Que baixaria, hein? Essa é pra você. Você está pronto pra fazer um escravo? Merda! 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 Atrás de você! Não vão se livrar de mim assim tão fácil. Você vai gostar dessa... Ninguém se esconde da minha ameaça. Vai explodir! Parado! Vamos! Abate! Aqui é um bom lugar! Não se deixa! Estou me dando! Por favor, vem! Não! 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 Heróis! Porra! Porra! Não! 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 Se não der certo na primeira, tenta explodir de novo! Não! 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 Não se dizem uma coisinha para você. Não! 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 Nem um espantoossense! Não! Não! É um bom lugar aqui. Faltam 60 segundos. Bom. Vai por isso, vai! Debriga-se! Se não der certo na primeira, explodir de novo. É claro que atrasou. Se não der certo, puro. Não der certo, não der certo. É claro que não der certo. Pela impulsar, não der certo. Quinta-feira. Faltar! A carga está se aproximando. Faltam 60 segundos. Eita porra! A carga está se aproximando. Concluída. Ponto ação. Zero a três. Mudando de lado. Prepare-se para atacar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O dia está ótimo! O ataque começa em 30 segundos. Tenho muito cuidado. Trarei todos de volta em segurança. Já tem desajustados nisso aqui? Adorei! O ataque começa em 30 segundos. 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 Por que a carga parou? O tempo está passando. O ataque começa em 30 segundos. 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 É hora de uma corrida! É hora de uma corrida! Ah! Corre! Cato em movimento! Gras em movimento! Gras em movimento! Gras em movimento! Heróis nunca morrem. Ainda vivo. Tempo extra. Não se preocupem, amigos. Eu serei o seu escudo. Dimensão dessa carreira. Fira a leitura. Directivar o armários da caixão. Encontrado o armário de todos os homens. Abre a leitura de ele. Sinal. Zero a três. Não desistir da luta. Derrota. 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 Épico. Certo. 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 Certo.